Seis para o meio dia, para que os pequenos desde cedo conheçam as suas raízes, o nosso grupo ND em comemoração ao bicentenário da imigração alemã elaborou um gibi infantil que conta de forma leve a história da imigração aqui em Santa Catarina. Vamos saber mais na reportagem. O ano de 1824 marca o início da imigração alemã no Brasil, que até hoje preserva em suas raízes a cultura deixada pelos antepassados, como é o caso da cidade de Brusque, no Vale do Itajaí, que ainda possui na arquitetura, nas festas como a Fenarreco, o espírito alemão. E conhecer o passado, saber de onde viemos, é necessário para compreendermos e entendermos o presente. Para fazer esse resgate cultural, o grupo ND elaborou um gibi para crianças, que conta a história dos 200 anos da imigração alemã em Santa Catarina e foi entregue para a Rede Municipal de Ensino de Brusque. Para nós é de muita importância poder trabalhar esse conteúdo já na base com os nossos jovens, as nossas crianças, agora que a gente está comemorando 200 anos da imigração alemã, eu sempre digo que se a gente quer definir para onde a gente vai, a gente precisa sempre lembrar de onde viemos, recordar a questão do nosso passado, sobretudo num cenário que a gente tem um efeito migratório muito grande, hoje mais da metade da população que mora em Brusque não nasceu aqui, então esse tipo de conteúdo é importante para resgatar não só para os brusquenses, mas para aqueles que vieram de fora também conhecer a nossa história, a nossa origem, e poder entender como que Brusque se desenvolveu tanto e o que a gente espera para o futuro. O Grupo ND vem com essa entrega do Bicentenário da Imigração Alemã, além dos documentários, reportagens, exposições, recitais, a gente decidiu investir na base, que são as crianças, para que elas saibam de onde vieram, para onde estão indo e de uma forma lúdica com o IGBIS. Na arquitetura, na gastronomia, na economia. Brusque ainda mantém viva a herança trazida pelos colonizadores alemãs. E agora, as crianças da Rede Municipal de Ensino vão poder aprender ainda mais sobre a história, através de um gibi que vai contar de forma lúdica toda a história da imigração alemã do Brasil, e principalmente aqui em Santa Catarina. São mais de mil exemplares distribuídos para as crianças da educação de Brusque, que vão poder aprender um pouco mais sobre o passado. Quando a gente vê aqui o prédio da Prefeitura, do Fono, nesse estilo em Charmel, para resgatar também essa questão arquitetônica, poder trabalhar na juventude, na nossa base, essa questão também da colonização. E o aspecto econômico também, as indústrias, principalmente a têxtil e a eletrometal mecânica, são muito fortes aqui na cidade, também são de origem dos imigrantes, e depois seus filhos e netos, que puderam estruturar todo esse polo econômico que Brusque é hoje. Tudo que a gente vê, em cada detalhe da cidade, a gente pode resgatar um pouquinho da nossa colonização. O material, produzido de forma lúdica, possui ilustrações, caça-palavras e jogos dos sete erros, transformando a história em um momento de aprendizado divertido. É um material que vem para somar com os nossos trabalhos pedagógicos, os nossos projetos. Nesse ano que nós comemoramos, o ano da imigração, nós trabalhamos com os nossos professores, a formação, eles puderam vivenciar, participar e conhecer um pouco da nossa história. E agora, poder entregar lá na mão das crianças um gibi, de forma lúdica, contando aquilo que eles aprenderam também com os seus professores, vai ser muito importante, que visa fortalecer ainda mais essa cultura, o nosso conhecimento. As crianças vivenciam e participam das nossas datas comemorativas, como a FENARECO. Nós também temos o nosso patrimônio e material, que é a CUCA, que vem dessa origem alemã. Então, faz parte do cardápio das crianças na merenda escolar. E conhecer de onde veio, como veio, isso é muito importante. A gente fica muito feliz nessa parceria para poder disponibilizar esse material para a escola e, acima de tudo, trabalhar também a leitura das crianças, que é super importante.